Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do Lucro Certo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, chama aquela tia para vir assistir uma aula sobre gestão e liderança. Será que ela vai se interessar? Essa noite aqui nós vamos bater um papo bem interessante sobre gestão e liderança. Como é que com gestão e liderança a gente pode conseguir lucro certo? Esse é o principal objetivo. Por que lucro certo, né? Por que este evento chamado Lucro Certo? Bom, vamos entender de onde veio essa ideia e por que lucro certo. Bom, meu programa na Record, ele ficou no ar durante quatro anos e durante esses quatro anos nós tínhamos um bloco, na verdade um quadro do programa que se chamava Lucro Certo. Esse quadro do programa, ele tinha como principal objetivo ir até as empresas, então eu fazia visita nas empresas, as empresas que se candidatavam no programa, a gente ia nas empresas, levantava o estado atual das empresas, né? E ali eu dava algumas dicas de gestão, de processo, de liderança, de marketing, de vendas e os proprietários ali aplicavam. Eu fazia um acompanhamento com eles durante um período e dois meses depois a gente voltava na empresa para saber o que havia mudado. Então a gente ficou com esse quadro no ar, no programa, durante dois anos. O programa ficou no ar quatro anos e durante quatro anos, desses quatro anos, durante dois anos, teve o quadro Lucro Certo. E a gente sempre que voltava colhia excelentes feedbacks dos proprietários dessas empresas, tanto voltado para a liderança quanto para a gestão, marketing, vendas, processo. Então a gente ajudava até na concepção estratégica do negócio. E depois quando a gente voltava aqui e colhia esses feedbacks, a gente ia cada vez mais trazendo outros empresários para participar do programa. Então como o programa, ele tinha não só uma abrangência nacional, mas ele também era reprisado através da Record, tanto na África quanto no Japão, então o programa foi ganhando muita audiência com relação a esse quadro. E esse quadro foi um dos quadros do programa que mais fez sucesso. E aí, dito isso, depois de um tempo eu peguei todo o conteúdo destas empresas pelas quais nós passamos e aí a gente foi colecionando esses feedbacks, a gente foi pegando esses temas e eu tive a ideia de pegar os cases desses empresários e escrever um livro também titulado e chamado de Lucro Certo. Deu tão certo essa ideia que o livro Lucro Certo se tornou best-seller em 28 dias. E aí começou a pandemia, depois de um tempo o livro foi lançado em final de 2018, passou 19, começo de 2020, começa a pandemia. A gente, o programa sai, não podia gravar o programa e tal, o programa saiu da Record e quando passou a pandemia a gente voltou com um podcast. A gente começou um podcast e aí eu não queria botar o nome do programa, que era Foco e Gestão, como nome do podcast, e nós colocamos o nome do podcast de Lucro Certo e é um podcast que vai ao ar terça-feira às 17h45 no YouTube e também presente em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e tantas outras. Então, se você não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva. Se você também não nos acompanha no Spotify, pode procurar lá no Spotify, Podcast Lucro Certo, tem mais de 50 episódios aí, nós completamos um ano agora no ar com o Podcast Lucro Certo. Então, para você entender, era um quadro de um programa de televisão que se tornou um livro best-seller em 28 dias, que depois se tornou um podcast e agora é um evento. Num primeiro momento, um evento online. Mas, com certeza, em breve nós vamos colocar esse evento também presencial, o evento Lucro Certo. E aí eu dividi aqui três noites para a gente bater um papo durante essas três noites e o primeiro tema de hoje, nós vamos falar sobre liderança, gestão e liderança. A gente vai entender esses dois cenários na cabeça do empresário, na vida do empresário, naquele pequeno e médio empreendedor. Como é que a gente pode usar marketing e vendas para ter lucro certo, gestão e processo para ter lucro certo e hoje é gestão e liderança para ter lucro certo. Então, eu quero primeiro dar as boas-vindas a todos vocês que aqui estão, para a gente começar o nosso treinamento aqui ao longo desta noite. Então, prepara aí papel e caneta, pega papel e caneta, se não pegou ainda, pega, pega porque você vai precisar, você vai anotar muita coisa, tenho certeza absoluta que você vai anotar muita coisa aqui esta noite, vai sair com vários insights. Se você tem um pequeno, médio negócio, eu tenho certeza absoluta que você está no lugar certo para conseguir ter lucro certo, ok? Então, vamos lá. Basicamente, nós vamos abordar três pilares importantes aqui. O primeiro pilar, eu digo que é o pilar quatro. A gente vai começar em um processo aqui regressivo. Então, olha só, a gente vai falar do pilar quatro, depois nós vamos falar do pilar três, depois nós vamos falar do pilar um, dois e depois nós vamos falar do pilar um. Curiosamente, o um é a base desse processo e nós vamos começar com ele aqui. O que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que nós precisamos ter basicamente duas coisas para conseguir tocar um negócio. O que são essas duas coisas? A gente precisa ter foco, é inevitável a gente tocar um negócio sem foco e também não dá, definitivamente, para tocar um negócio sem fazer gestão deste negócio. Então, a gente precisa de duas coisas basicamente. Precisamos de foco e precisamos de gestão. E precisamos desses dois pontos nos quatro pilares que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, FG aqui, foco e gestão. FG aqui, foco e gestão. E FG aqui, foco e gestão. Então, foco e gestão tem que estar presente nestes quatro pilares que nós vamos abordar aqui, ok? Agora, nós vamos começar por esse primeiro pilar. Porque esse primeiro pilar é o que a gente chama de foco e gestão em pessoas. Foco e gestão em conhecimento dentro do seu negócio. Eu vejo que muitos empresários, mas muitos empresários, eles querem conseguir o resultado financeiro. Então, eles têm muitas vezes aqui, vou colocar em vermelho para chocar mesmo. Muitos aqui querem um resultado financeiro, tem o foco e gestão no resultado financeiro. Mas, por vezes, esse resultado financeiro não vem. A gente vai começar a entender por que esse resultado financeiro, ele não aparece muitas vezes. E aí, alguns também têm o foco e gestão no cliente e no marketing e nas vendas do negócio dele. E muitos têm foco e gestão também em processos, né? Para que os processos aconteçam muito bem. Legal. Só que esquecem da base. Então, é por isso que nós vamos começar hoje falando de gestão e liderança. Falando de gestão de pessoas e falando especificamente de liderança. Sem essa base aqui, eu posso afirmar para todos vocês que vai ser muito difícil vocês conseguirem ter excelência nos processos, vocês conseguirem ter clientes, fazer o marketing bem feito, conseguir vendas para que vocês alcancem um resultado financeiro. Então, é importante que a gente fale de foco e gestão voltado para a liderança, voltado para as pessoas, voltado especificamente para a gestão de pessoas. E aí, eu sempre digo o seguinte, com tantos e quantos empresários que eu converso, não importa a quantidade desses empresários, sempre a queixa, posso dizer assim, que 90% das queixas dos empresários está diretamente ligado a uma coisa chamada gestão de pessoas. O desafio de lidar com pessoas o tempo todo dentro do negócio. O desafio de lidar com colaboradores o tempo todo dentro do negócio. E não importa qual seja o negócio, tá? Do menor negócio ao maior negócio, existe um grande desafio com relação à gestão de pessoas. Então, o que a gente vai observar aqui? Se 90% do que normalmente os empresários, gestores se queixam, está diretamente ligado à gestão de pessoas, será que isso tem solução? Se isso é uma queixa e uma reclamação tão latente, tão presente, será que é possível resolver isso? E se é, qual a melhor maneira de conseguir resolver isso? Será que existe um jeito, existe uma fórmula, existem passos, existe metodologia para isso? Eu sempre digo, e a parte boa desse processo é que a resposta é sim. É possível sim transformar a gestão do teu negócio, principalmente olhando do ponto de vista da gestão de pessoas. É possível conseguir transformar? Sim, sem sombra de dúvidas. Agora, só que tem uma coisa, todas as vezes que eu vejo um gestor e um líder reclamar de gestão de pessoas, eu às vezes, eu sempre pontuo o seguinte, não existe, anota isso aí, não existe time forte com líder frouxo. Desculpa, mas não existe. Nossa, Sulivan, não dava para usar outra palavra, não? Tem que usar o frouxo? Infelizmente, é a realidade. Não dá para ter time forte com líder frouxo. Agora, não confunda, só tome o seguinte cuidado, tá? Não confunda, quando eu digo um líder frouxo, não confunda que o contrário desse líder frouxo tem que ser um líder arrogante, prepotente, grosseiro e mal educado. Longe disso, ok? Não tem que ser um líder arrogante, prepotente e mal educado, de jeito nenhum. Mas ele precisa ter pulso. Ele precisa ter pulso para fazer com que as coisas aconteçam como as coisas devem acontecer. E para ser mais pontual e mais exato com vocês, o que eu chamo de um líder frouxo? É o líder que não tem coragem de dar um feedback. É o líder que não tem coragem de fazer um acompanhamento. É o líder que não tem coragem de, muitas vezes, estabelecer um processo e acompanhar esse processo até o fim, para que esse processo, de fato, aconteça. Então, observe que quando eu estou falando do líder frouxo, eu estou falando do líder que, muitas vezes, senta numa cadeira, numa posição de liderança, mas eu costumo usar uma coisa, eu digo assim, ó, a cadeira parece que é grande para ele. Ele não consegue ocupar o espaço daquela cadeira. Esse é o líder frouxo a qual eu me refiro. É aquele líder que não tem, de maneira nenhuma, capacidade de conseguir fazer a gestão do time. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Se você se queixa, muitas vezes, da gestão de pessoas, a gente vai aqui, ao longo dessa aula, fazer um mergulho no teu papel enquanto líder, no teu papel enquanto gestor. E algumas coisas aqui eu vou apontar para você, para que você consiga aplicar amanhã. Ou, quem sabe, até hoje, dependendo. Aplicar amanhã cedo e conseguir voltar amanhã na aula de amanhã à noite, já com alguma coisa diferente. Então, a gente vai entender esse contexto aqui da liderança e entender, de repente, aonde é que você, enquanto gestor, enquanto líder, está pecando. Quando a gente olha para um contexto de liderança e quando a gente fala, sobretudo, de liderados, é importante vocês entenderem o seguinte. Se você tem filho em casa, você saiba que, muitas vezes, fazer a gestão de pessoas dentro de um negócio não é diferente do que fazer um processo de educação. E é por isso que eu gosto de fazer uma divisão. Quando a gente fala de liderança, ser líder é, de fato, também adotar um papel de educador. Ser líder também é adotar um papel de gestor. E ser líder também é adotar um papel de alguém que apoia as pessoas num processo de transformação. E é isso que, muitas vezes, os líderes não conseguem compreender, eles não conseguem entender que o papel deles dentro de todo e qualquer negócio, independente do tamanho desse negócio, não importa se aí você tem um liderado, não importa se aí você tem dois, não importa se você tem cinco, dez, trinta ou quarenta. Pouco importa a quantidade de colaboradores na tua empresa. Existe um ponto importante e a tua mentalidade, enquanto líder e enquanto gestor, ela precisa ter um olhar atencioso para esses três pilares que eu vou apresentar para vocês aqui. São três pontos fundamentais que, se você passar a executar, se você passar a fazer enquanto líder, certamente você vai conseguir transformar a cultura da tua empresa. Então, em que que você precisa? A partir de amanhã, ou melhor dizendo, a partir de agora, ter mais foco para conseguir fazer gestão do teu time. Então, vamos dividir aqui. Eu disse para você pegar papel e caneta. Se você não pegou papel e caneta, pega, porque são informações valiosíssimas e que vão transformar a tua liderança e vão transformar a tua gestão. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Você, enquanto líder, vai naturalmente ter que desempenhar três papéis dentro do teu negócio. E já adianto, quando eu digo três papéis, não tente escolher aqui qual é o papel mais importante, ok? Não é sobre qual é o papel mais importante. A gente pode pegar esses três papéis e dividir em um terço cada um deles, dentro do teu papel de 100% enquanto gestor, enquanto líder. Cada um desses três papéis que eu vou colocar aqui tem exatamente o mesmo peso e a mesma equivalência. Um terço. E um não vive sem o outro. Talvez você possa até estar em algum momento específico do teu negócio ou da tua liderança que você olhe e diga o seguinte. Pô, Sullivan, eu preciso hoje mais desse papel um aqui. Outro pode olhar e dizer assim, não, eu preciso mais desse papel dois. E outro, quem sabe, pode olhar e falar assim, ah, eu prefiro mais desse papel três. Então, preste bastante atenção porque são papéis fundamentais. Então, o primeiro papel é o seu papel enquanto líder gestor. Você precisa ser gestor. Aí você pode dizer assim, pô, mas isso aí eu já sei. Eu já faço isso. Só que eu não estou falando do gestor de pessoas. Eu estou falando do gestor de negócio. Então, não vamos confundir o gestor de pessoas com o gestor de negócio. Ok? Esse cara aqui não faz gestão de pessoas. Esse cara faz gestão de negócio. Ele faz gestão do negócio. Aí você pode perguntar assim, peraí, estou confuso, não entendi. Então, vamos com calma. Esse cara, por que eu estou falando o tempo todo que você precisa ter foco e gestão em pessoas? Foco e gestão em pessoas. Foco e gestão em pessoas em liderança. Presta atenção. Quando eu falo gestor, papel de gestor, quando você estiver no papel de gestor, aqui o que mais interessa são os números da empresa. Quando você estiver no papel de gestor, o que mais interessa aqui são os indicadores da empresa. É isso que mais interessa. Quando você estiver no papel de gestor, o que mais interessa aqui é a visão da empresa. São os valores da empresa. Então, você pode anotar aí, o que mais interessa quando eu estou no papel de gestor. Você vai ter que olhar para a visão do negócio, você vai ter que olhar para metas, você vai ter que olhar para indicadores, você vai ter que dar atenção para os números do negócio. Agora, existe um grande desafio. Qual é o grande desafio? Você quer ver uma coisa? A maioria dos empresários não sabem quais são os principais indicadores do seu negócio. Eles não sabem. Eles não sabem quais são os indicadores de performance individual de cada um. Eles não sabem, muitas vezes... Peraí, se eu estou falando com um vendedor meu, qual é o indicador de performance desse cara? Agora, muitos estão olhando, ah, senhor, o indicador de performance é se bater ou se não bater o meta. Tá bom, isso é também. Isso é um indicador. O volume de vendas do cara é um indicador. Mas só isso não é um indicador. Existe um caminho para chegar neste valor. Existe um caminho a ser percorrido para chegar em uma venda, para que uma venda seja consolidada. Então, para essa venda ser consolidada, qual é o caminho? Pensa o seguinte, vou te dar um exemplo. Imagina que os seus vendedores trabalham vendendo por telefone. Então, eles estão em uma central e eles recebem chamados e eles precisam fazer venda por telefone. Então, observe o seguinte. Quantas ligações precisam ser feitas para gerar uma venda? Quantas ligações precisam ser feitas? Quanto tempo, em média, uma ligação tem que ter ou deve acontecer para que uma venda seja consolidada? Observe, tudo isso são indicadores. Quanto tempo precisa ser falado? Quantas ligações média cada um dos seus vendedores conseguem fazer por dia? São essas faltas desses indicadores que eu costumo dizer o seguinte. Imagina assim, imagina que você vai sair da tua casa agora, agora. E aí você vai pegar o teu carro, tá? Só que a hora que você ligar o teu carro, vai acontecer um fenômeno na hora que você ligar o teu carro. Apaga o painel do teu carro, não acende nada. O carro está funcionando e está andando. Mas o teu painel não acende absolutamente nada. Então você não consegue ver o velocímetro, você não sabe a hora que você estiver andando qual velocidade você está. Você não consegue saber qual é a temperatura que o teu carro está. Você não consegue saber se tem farol aceso ou se não tem farol aceso, porque não aparece isso no teu painel. E você não consegue saber nem qual é o combustível, até onde você consegue ir com aquele carro. Você também não sabe. Olha que coisa louca. E aí você tentou botar no GPS, tentou botar no Waze e a tua tela do Waze também apagou, porque ele também é um indicador. E você não consegue saber para onde você vai ou como você vai. Então o que está acontecendo aqui? Você está pilotando um negócio sem nenhum indicador. Você não está fazendo nada disso. Aí você pode me perguntar o seguinte, o que isso tem a ver com liderança? Então vamos lá. Se nós estamos falando do papel de gestor, que vai muitas vezes cobrar ou direcionar um time para que alcance um determinado resultado e você não tem nenhum desses indicadores, como é que você estabelece meta para o teu time? Como é que você sabe se o teu time é fácil ou é difícil de gerir? Como é que você sabe se o teu time está no caminho certo ou está no caminho errado? Ou melhor, como é que você sabe que ele chegou aonde deveria chegar? Então se você tem só um indicador, por exemplo, no caso de um time comercial, que é o valor total de vendas no fim do mês, e eu te garanto, posso errar por 2, mas não vou acertar por 98. Eu tenho certeza que pelo menos 98% de vocês que estão aqui nessa sala, que não tem, 98% que não tem os outros indicadores, muitas vezes estabelecem metas que não são alcançáveis. Muitas vezes você está querendo cobrar do time algo que nem a empresa ou você, como gestor, tem a capacidade de fomentar para o teu time, que são todos esses balizadores anteriores para você conseguir dizer, olha, é possível chegarmos na meta X por conta de X, Y e Z. Nós conseguimos chegar num faturamento X, cada um individualmente assim, enquanto vendedores, porque nós temos todos esses indicadores aqui, nós sabemos o que precisa ser feito para chegar neste número de faturamento. Então, se você não tem essa preocupação com todos os indicadores, se você pilota o teu negócio como se estivesse pilotando um carro, com a tela de Waze apagada ou com o painel completamente apagado, como é que você tem coragem de reclamar dos teus liderados? Como é que você tem coragem de reclamar muitas vezes do teu time? E aí, eu vou te dizer o seguinte, gerir essas pessoas vai ser cada vez mais custoso. Por que eu estou falando que você precisa ter foco e gestão? Porque você precisa ter foco nos indicadores e precisa ter gestão de pessoas para a execução daqueles indicadores, para que o teu resultado no fim do dia, ele aconteça. Então, se você consegue juntar esses elementos, certamente você consegue levar o teu time, fazer a gestão do teu time, passa a ser um processo muito mais fácil. Então, vamos lá, só para você não se perder. O teu primeiro papel é como gestor. Tem que olhar para números, tem que desses números extrair os indicadores. Tudo isso tem que combinar para levar a empresa para a visão que você estabeleceu, dentro dos valores que você estabeleceu como valores fundamentais para o teu negócio. E você tem que olhar para metas, tem que olhar para performance, tem que olhar sim, de fato, para tudo aquilo que está diretamente ligado à estratégia do negócio. Isso é extremamente importante. Então, anota aí. Primeiro papel teu dentro de um contexto de liderança. É o teu papel como gestor. Olhando, resume assim, gestor. Olha a performance do negócio. Não olha a performance de pessoas. Ele está olhando a performance do negócio. Esse cara tem uma mentalidade restrita a olhar o negócio. Quando ele expande um pouco essa mentalidade, ele vai para o segundo papel, ele sai do papel de gestor e ele entra no que eu chamo de um papel de transformador. Ele passa a ser um sujeito transformador. O que é esse sujeito transformador? Muitos dizem assim, Súlio, vê esse cara aqui, ele é o coach. Eu digo que sim, ele é o coach. O transformador, com a capacidade de transformar cada um dos liderados dele, ele tem sim competências de um coach. Então, ele consegue, através da metodologia, fazer a transformação do quê? Você pode perguntar. A transformação do comportamento das pessoas. Aí ele consegue não só olhar para o comportamento das pessoas, como ele consegue olhar para a performance das pessoas. Agora, observe o seguinte. Como é que eu olho para a performance das pessoas se eu não tenho os indicadores do negócio? Se eu não conheço os indicadores do negócio? Como é que eu vou falar que um time de vendas está performando bem ou mal se eu não conheço os indicadores que me apontam que aquele indivíduo dentro do time está performando bem ou mal? Pensa comigo, percebe? Tem um gap aqui. Então, se você falha como gestor, existe uma grande chance de você falhar como um transformador. Certamente, existe uma grande chance de você falhar como transformador. E é por isso que eu te disse que não é sobre ah, é melhor esse e é pior o outro. Não, ninguém está levantando bandeira aqui para dizer olha, tem que ser gestor ou a bandeira do tem que ser transformador. Tem o mesmo peso. Já disse isso anteriormente e vou ressaltar isso agora. Eles possuem exatamente o mesmo peso. não dá para um caminhar sem o outro. Você não pode ignorar metas, você não pode ignorar processos do negócio, você não pode ignorar indicadores. Como você também não pode ignorar o comportamento das pessoas, você não pode ignorar a performance das pessoas, você não pode ignorar muitas vezes os paradigmas que os seus liderados têm. Aí você quer ver uma coisa interessante? Eu sempre digo que o erro começa no processo de contratação. Processos de contratação que são mal estruturados, eles vão combinar para uma gestão de pessoas caótica. Certamente a gestão de pessoas vai se tornar um processo extremamente caótico. Então vamos entender esse cenário aqui. Presta atenção nisso. Se eu preciso ser transformador para lidar com os comportamentos dos liderados, para lidar com performance e para lidar também muitas vezes com os paradigmas desses caras, presta atenção nisso. Você precisa lidar com paradigmas, tá? Muitos paradigmas dentro do processo de liderança. Então muitos paradigmas aqui vão acontecer. Agora observe uma coisa. Quando você, eu quero que você reflita numa seguinte coisa agora. Quando você vai contratar alguém, líder, seja honesto, tá? Se tiver criança aí na sala, tira a criança da sala. Tira a criança da sala agora porque o papo vai ser reto. Presta atenção no seguinte. Quando você vai contratar alguém, qual é a primeira coisa que você pede? Ou no Infojobs que você foi lá, cadastrou uma vaga, ou se a tua empresa tem um RH, você demandou para o RH essa contratação, ou demandou para uma agência de emprego, de recrutamento, seleção, que vai contratar esse cara para você. Primeira coisa que você pediu lá foi experiência de dois a cinco anos. Tem uma grande chance de você ter feito isso. Eu quero alguém, mas eu quero alguém com experiência. Sim ou não? Qual o grande problema quando você faz isso? Aí você fala assim, pô, mas eu fiz isso com uma intenção de facilitar a minha gestão. Sim, o que você não levou em consideração é que esse cara vai vir com uma série de paradigmas. Mais uma série de paradigmas. E esses paradigmas que muitas vezes esse cara vai vir para dentro do seu negócio, são paradigmas que ele carrega e construiu ao longo desses dois ou cinco anos que você pediu de experiência. Aí você fala assim, tá, então você está me dizendo, Sullivan, que eu não devo contratar profissionais com experiência. Não foi isso que eu disse. Eu disse que é o seguinte, como tudo na vida, perdas e ganhos. Se você quer um profissional com experiências, saiba que ele vai vir com paradigmas. Mas ele pode performar mais, até pelo nível de conhecimento que ele tem. No entanto, ele pode também ter alguns comportamentos que você vai ter que promover uma viradinha de chave para que esse cara, de uma certa forma, se adapte ou se adeque à cultura da tua empresa. Então, alguns comportamentos que ele executava lá onde ele estava anteriormente, não são bem-vindos aqui. Alguns paradigmas que ele traz também não são bem-vindos até aqui. Então, eu vou precisar lidar com isso. Só que aí você descobre o seguinte, que você é quem sabe, malemar, usando o português claro aqui, malemar um gestor. Se você é malemar um gestor que não tem essa visão toda de indicadores, o que dirá ser um transformador para conseguir fazer com que o teu liderado, observa isso, fazer com que o teu liderado consiga quebrar paradigmas e mudar comportamentos. Aí você pode pensar o seguinte, mas espera aí, Sullivan, não é papel meu, enquanto líder, desenvolver comportamentos? Opa, 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 se você acredita nisso, você está redondamente enganado na posição de liderança. Porque é papel seu, sim. Como também é papel seu não aturar pessoas dentro do seu negócio, né, que não queiram seguir a tua cartilha e o teu padrão enquanto líder. Que é o que eu disse no começo da nossa aula aqui, não existe time forte com líder frouxo. Não existe, não combina, essas coisas não dão match. Líder frouxo com equipe forte não combina. Agora, quando eu digo, pensa, tá, lembra, para quem chegou depois, quando eu digo líder frouxo é aquele que ignora indicadores, é aquele que ignora números, é aquele que ignora visão, é aquele que ignora valores, ignora metas, ignora processo. O líder que ignora tudo isso é, na minha concepção, o líder frouxo. E aí ele ignora tudo isso e quer formar um time forte. Ele não vai formar um time forte, tá, porque o time que vê o seu próprio líder ignorando tudo isso que eu acabei de mencionar, ele certamente vai ignorar também. Então você precisa ter a competência, ter a capacidade de como um transformador conseguir fazer com que as pessoas mudem comportamento, atinja a alta performance e já vou dizer para vocês, alta performance não é coisa só de livro não, tá? Ela existe com líderes fortes, com líderes competentes que sabem o que estão fazendo. Lembre que quando eu digo líder forte, coloque amor e carinho nas minhas palavras. Ninguém está dizendo que é para dar porrada, ninguém está dizendo que é para dar coice. Não é disso que eu estou falando. Forte que eu quero dizer é no sentido de ter clareza e competência no que está fazendo. Eu estou repetindo isso várias vezes, porque eu já vi várias pessoas pegar esse conceito que eu estou trazendo e interpretar da maneira que ela quer e botar a palavra na minha boca e dizer que eu disse coisas que eu não disse. Então quando eu digo forte, é forte com competência, sabe o que está fazendo, tem conhecimento, domina os indicadores e domina também a capacidade de lidar com comportamentos que não são bem-vindos dentro do negócio. Eu sempre digo o seguinte, uma empresa não é de maneira nenhuma um ambiente democrático. Se alguém um dia disse para você que uma empresa é um ambiente democrático, mas mentiu redondamente, mas também tem um ponto importante, ela também não é uma ditadura. O que eu quero dizer com isso? Ela não é democrática porque ela tem uma coisa muito simples. Existem regras, existem processos, ou pelo menos deveria existir, que essa é uma outra coisa que você precisa olhar para o teu negócio quanto gestor, se não tem regras, se não tem processo, se não tem política, se não tem procedimentos. Então é um ambiente caótico. Se não tem nada disso, se não tem nenhum processo, nada disso, pelo menos deveria ter. Então observe o seguinte, se você tem políticas, tem processo, isso não são coisas negociáveis. Então não é sobre um ambiente democrático, entende? Não é sobre eu concordo ou não concordo com o processo. É um processo, e esse processo, se ele foi validado, vamos lá, observa isso, coloca entre parênteses, processo validado. Se ele foi validado, ele precisa ser seguido, é tão simples quanto isso, ok? Então, empresa não é um ambiente democrático, mas também não é uma ditadura. Então se não é uma ditadura, você não é obrigado a ficar aqui. Entende a questão? É, vai ficar quem está seguindo o processo, quem está fazendo aquilo que já foi validado dentro da companhia para alcançar resultados. E de novo, gente, isso não é coisa, processo, políticas, regras. Eu sempre digo que não é coisa para a empresa grande. Tem muita gente que fala assim, ah, mas isso é coisa de empresa grande. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui é coisa para a sua empresa ser grande. É diferente. Se você tem uma empresa e não está disposto a fazer isso, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Péssima notícia para te dar. E a notícia que eu vou te dar é o seguinte, se você não está disposto a fazer isso, reza, mas coloca o joelho no chão e reza para o teu concorrente também não fazer. Porque se ele fizer, amigo, você está morto. O teu negócio acaba. Acaba. Eu digo que às vezes tem alguns mercados que eles são tão bons, tão lucrativos, que qualquer um, sem o mínimo de conhecimento, acaba tendo resultado. Mas não quer dizer que ele consegue ter consistência e perdurar esse resultado por muito tempo. Então você pode observar que se você está com o teu negócio sem tracionar e sem trazer o resultado que você gosta, ou às vezes o resultado que você precisa, ou às vezes o resultado que você espera, ou pior, o resultado que você necessita, você pode ter certeza que essas coisas não acontecem justamente por coisas que você desconhece. São coisas que você não conhece enquanto o gestor não está sabendo fazer. Aí você pode perguntar assim, mas Sullivan, não entendi isso direito. Então eu vou te dar um exemplo. É bem provável que vocês aqui nessa sala, em algum momento da vida, da infância ou até depois, na adolescência ou na fase adulta, tenha parado algum momento para jogar videogame. Aí você pode pensar, mas o que isso tem a ver? Calma que eu vou te explicar. Se você parou alguma vez para jogar videogame, certamente você observou o seguinte, passar a primeira fase do videogame é muito fácil. A gente passa rapidamente. A segunda fase, ela já é um pouquinho mais difícil que a primeira, mas ela é mais fácil que a terceira. E aí você vai para a terceira fase. E às vezes você enrosca na terceira fase e ele não vai, não vai, não vai, não vai. E só vai depois de um tempo. Quando você, com muita persistência, muita insistência, né, muito treino, muita repetição, calinho no dedo, você passa de fase. Então observa isso. Entende esse conceito aqui. Empresa é igual fases de videogame. Passar da primeira para a segunda fase é muitas vezes muito fácil. Da segunda para a terceira também se torna fácil. Mas vai chegar um momento, seja na quarta, na quinta ou na sexta fase, que você não vai conseguir tracionar o teu negócio e levar para um próximo nível. E não vai conseguir justamente pela falta de conhecimento que você tem. Seja como um gestor, seja como um transformador de pessoas, ou seja com o terceiro papel que eu vou trazer para você agora como líder. Então, o que que na minha concepção um líder tem que ser? Ele tem que ser um gestor, olha para o negócio, regras, políticas, procedimentos. Ele olha também para todo um processo de transformação, de comportamento, de mudança de comportamento, de quebra de paradigmas, de conseguir fazer com que o sujeito esteja aculturado e performe cada vez mais, como também tem um terceiro pilar. E o terceiro pilar é educador. É teu papel ensinar cada um dos seus colaboradores. É o teu papel pegar na mão e dizer passo a passo o que precisa ser dito. É isso que eu faço com todos os meus alunos. É isso que eu faço com todos os meus mentorados. E é isso que eu faço com todos os meus colaboradores que respondem diretamente para mim. É estabelecer um processo e ensiná-los o que que precisa ser executado naquele processo. E aqui tem uma aprendizagem de ouro para você. Nunca busque educar ou cobrar, nunca busque educar não, cobrar de pessoas. Cobre processos. Se você definir aqui como gestor, ó, processos muito claros, muito bem desenhados, você não vai precisar cobrar pessoas. Porque quando você for falar com as pessoas, você vai cobrar o processo. Olha a diferença que você tem aqui. Quando eu cobro você, é algo pessoal. Quando eu cobro um processo que precisava ter sido executado, eu estou cobrando o processo. E aí, neste momento, eu tirei a pessoalidade da relação. Então, não é eu gestor cobrando um liderado. Não. Sou eu gestor cobrando um processo. Então, não é o gestor contra um liderado. É o gestor a favor de um processo. Agora, o que acontece muitas vezes? Voltamos lá. Não existem gestores de plantão capazes de criar processos, de estabelecer processos, de estabelecer as métricas, de estabelecer os indicadores e, principalmente, vamos lá. Lembra das duas palavrinhas que eu coloquei para você. Não adianta você ter o foco em criar os processos, se você não fizer a gestão destes processos. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem foco e sem gestão, seu negócio está fadado ao fracasso. Repete, anota isso que eu estou te falando. Sem foco e sem gestão, o teu negócio está fadado ao fracasso. Súlio, mas você é muito ousado dizer que o meu negócio está fadado ao fracasso. Não é questão de ousadia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existem novos erros em empresas. Não existe isso. Quando a gente olha para as empresas, são basicamente os mesmos erros. Não existe erro novo. Existem novos empresários, sem competência, sem conhecimento, cometendo velhos erros. Pode anotar isso. Não existem novos erros de gestão. Existem novos gestores cometendo velhos erros. É isso que eu encontro todos os dias. Todos os dias. Quando eu comecei consultoria e treinamento, e diga-se de passagem, já tem mais de 20 anos, estou falando de 2002, posso parecer novinho, obrigado, mas já sou avô, tá? Então, olha só. O novinho foi para a minha conta. Ninguém disse isso, né? É muita autoestima mesmo, né? Hã? O novinho... Não, a minha esposa está assistindo. Aí eu chego em casa e falo, você é muito ousado, né? De onde você tira essas coisas? Então, observe o seguinte, mais de 20 anos nesse caminho, mais de 20 anos, tá? Para vocês que estão me assistindo aqui pela primeira vez, que chegaram aqui e estão me conhecendo hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou um vendedor de cursos na internet, embora eu faça isso também, tá? Eu não sou mais um vendedorzinho de curso na internet. Eu coleciono quem entrar no meu Instagram, quem entrar nos nossos sites. Primeiro assim, a gente tem aqui vários negócios, a gente tem um ecossistema de negócio, não tem uma empresa só e não é só uma empresa de curso, tá? Isso é a primeira coisa. A nossa empresa, ela nunca foi primeiro uma empresa de curso, ela sempre foi primeiro uma empresa de consultoria. Então, a gente sempre focou muito em consultoria. Aí você pode perguntar, consultoria para quem? Para empresas como Toyota, BMW, Hyundai. Hyundai, não só empresas no meio corporativo, mas também órgãos públicos, como Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Advocacia Geral da União, Ministério da Economia e tantos outros. Então, assim, a nossa expertise é de gestão de negócios, é de gestão estratégica, é de gestão de pessoas e é, sobretudo, de gestão de processos. E não importa o tamanho do negócio, né? Processo é processo para qualquer negócio. Se estabelecer um processo grande ou um processo pequeno, não é diferente. Por quê? Porque quando você estabelece um processo, a primeira coisa que você impacta é uma questão comportamental. Você impacta diretamente pessoas. Você impacta diretamente, eu costumo dizer, o humor das pessoas. E aí a importância de você ter a capacidade de ser um indivíduo educador. Não só gestor, tá? Não só um transformador, que a gente pode chamar de coach, mas também um educador. O que esse educador faz? Ele vai entender, efetivamente, o que o seu colaborador precisa aprender. O que ele precisa aprender? Eu vou levantar exatamente o que ele precisa aprender e eu vou ensinar. E aí eu ensino o que ele precisa aprender e depois eu faço a gestão do que ele aprendeu. Com o meu papel de gestor. Olha as viradas de chave. Então eu vou lá, identifico o gap, identifico a incompetência, identifico a necessidade de aprendizagem, ensino o que ele precisa aprender e depois que eu ensino, eu acompanho como gestor. O que eu vejo muitas vezes? É que o sujeito tenta acompanhar como gestor alguém que sequer foi educado. Se o sujeito não foi educado, amigo, não adianta você ser um excelente gestor. Você vai fazer um processo de acompanhamento do nada. O que é um processo de acompanhamento do nada? Você vai acompanhar alguém que não sabe o que está fazendo. E se não sabe o que está fazendo, certamente, arrisco te dizer certamente, que ele não vai chegar a lugar algum. Se esse não sabe o que está fazendo, esse liderado, e você enquanto gestor também não sabe o que está cobrando, porque lá atrás você não teve processo, não teve indicadores, não sabe os números do teu negócio, os números que você precisa saber, aí nós estamos falando que nós não temos uma empresa. podemos dizer que é quase a torcida do Corinthians, é um bando de louco, sim ou não? É um bando de louco que não sabe o que está fazendo. Não sou corintiano, fique claro isso, hein? Meu time foi o único que atravessou o oceano três vezes e nenhuma das três vezes fez a torcida passar vergonha, trouxe o título mundial do Japão para cá. Minha equipe está aqui balançando a cabeça, né, 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 né? Tricolor, rapaz, o que que é isso? Hein, Jonathan? Não adianta rir, não. Só tem corintiano nesse estúdio aqui, vocês não têm ideia. Então, olha só, eu preciso ser educador, eu preciso ensinar. Mas eu preciso ensinar o que o sujeito precisa aprender. E observe o seguinte, a partir do momento que eu estou focado em gerar para o meu colaborador a aprendizagem, eu também consigo, através de um processo de aprendizagem, quebrar paradigmas. Muitas vezes os paradigmas também se estabelecem por falta de conhecimento. Ou por um conhecimento que está ultrapassado. Então, quando eu ensino uma nova maneira, é uma boa forma de quebrar o paradigma. É uma boa forma de transformar o comportamento e é uma boa forma de elevar a performance. E aí você observa para isso aqui, esses três pontos que eu falei, e você começa a entender agora que não é sobre um ou sobre o outro, é sobre os três. Os três são efetivamente importantes e definitivamente necessários, tá, para que você consiga ter resultados na tua gestão. Então, se eu não tiver foco e gestão em pessoas, eu não vou conseguir ter resultados. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa e a gente estava observando o seguinte, olha só. Eu disse que nós íamos começar pelo item 1. E o item 1 era foco e gestão nas pessoas. Porque só assim eu vou ter excelência nos meus processos. Eu só consigo focar e fazer gestão de processo se eu tiver gente boa. E gente boa, que eu estou dizendo, é gente competente, gente capacitada. Que eu ensinei a fazer. E que aprenderam a fazer. E outro ponto importante que vocês devem considerar e anotar. O ser humano, principalmente adulto, ele só aprende por repetição. Não imagine que você vai falar uma vez e vai sair do jeito que você quer. Não vai. Isso eu te asseguro. Então, aquelas vezes que você olhou para o teu negócio e falou assim, eu acho que eu estou falando grego. Não, você não estava falando grego. Você estava falando o idioma que você tinha que falar, mas o sujeito estava fazendo da forma que ele precisava fazer. Aí você pode perguntar assim, mas Sulivan, como é essa forma que ele precisa fazer? Eu explico para o cara. A mais B e ele faz Z. Sim. Então eu vou te explicar o seguinte. E aqui, vamos lá. Eu vou te dar um dado. E o dado e a informação que eu vou te dar agora, ela é científica, ok? Então não é fruto da minha imaginação e uma coisa que eu acho. Eu vou te dar um dado científico agora. Então presta atenção nisso. Qual o órgão do teu corpo que mais consome energia? Se você não sabe, eu vou te dizer. O órgão do teu corpo que mais consome energia é um cara chamado cérebro, ok? Anota isso. Teu cérebro é o órgão do teu corpo que mais consome energia. Dito isso, o que é importante você considerar? Presta atenção numa coisa. Você está ensinando alguém, ele precisa aprender algo. Para aprender algo, ele vai usar o quê? O cérebro. Só que ele está habituado a fazer de uma forma. Quando eu começo a ensinar esse cara a fazer de uma outra forma, ele começa a pensar. Pensar dá trabalho, pensar desgasta. E o cérebro é o órgão do que mais consome energia. Então o que vai acontecer com o teu colaborador? Ele vai se desgastar. E por se desgastar mais, o que ele vai fazer? Ele vai tentar poupar energia. Nessa de poupar energia, ele vai, hora ou outra, tentar burlar o processo que você está estabelecendo. É por isso que existe uma coisa chamada curva de aprendizagem. E para o sujeito sair de onde ele está, que muitas vezes é um ponto onde ele precisa aprender algo novo, para chegar onde você quer que ele chegue, que é, de fato, executar algo muito bem, tem uma curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem é igual uma coisa chamada tempo. O que eu quero dizer? Leva tempo. É por isso que você fala uma, duas, três e o cara faz errado. É por isso que você fala mais uma, duas, três e ele faz errado. Por quê? Porque ele está subindo na curva de aprendizagem. E ele vai subindo, e ele vai subindo, e ele vai subindo. E cada um desses aqui, ó, é você falando e corrigindo o processo. Falou a primeira vez, corrigiu. Falou a segunda, corrigiu. Falou a terceira, corrigiu. Falou a quarta, corrigiu. Claro que tem gente que salta daqui pra lá. Tem. Mas isso é o cara que você chama fora da curva. Quando você fala assim, ah, esse colaborador é fora da curva. Por que ele é fora da curva? O termo fora da curva, ele vem justamente por isso. Porque é um cara que eu ensinei algo e ele, por algum motivo, ele está mais engajado, ele está mais aculturado, ele está mais envolvido com o processo. Você explicou aqui uma vez, ele saiu daqui e foi pra lá. Esse é o cara fora da curva. Aí eu te pergunto, o teu time é mais de pessoas fora da curva ou de pessoas que fazem questão de seguir a curva? Reflete sobre isso. É mais de pessoas fora da curva ou é mais sobre pessoas que vai seguir esse processo até chegar lá do outro lado? Então, se o cara vai seguir esse processo, você tem duas coisas a fazer. Coisa número um, troca. Nossa, Silvio, mas você fala assim, troca, demite? É. É. Sim, demite. É uma opção ou não é uma opção? É uma opção. Talvez você diga assim, eu não quero essa opção. Tudo bem, mas que ela é uma opção, ela é uma opção. Aí você tem que analisar o seguinte, eu sempre digo que você tem que fazer uma conta assim, presta atenção nisso. Tempo versus custo. O que é isso? Tempo versus custos, essa é a equação. O tempo que você precisa para chegar com o time performando aqui e o custo que isso vai levar, dá para esperar com as pessoas que estão? Isso é uma equação simples. Se dá para esperar com as pessoas que estão, segue com elas, faz o teu papel aqui, ó. Você vai aqui, nesse caminhar aqui, você vai atuar como gestor, você vai atuar como educador e vai atuar como transformador. Tudo isso. Ah, Silvio, mas eu não sei. Então, meu amigo, você precisa aprender. Lembra? Não existe time forte com líder, não vou dizer frouxo mais, vou dizer assim, não existe time forte com líder incompetente. Incompetente? Não pensa em competência de maneira pejorativa, tá? Pensa em competência como falta de conhecimento. Eu sou incompetente em várias coisas. Todos nós aqui somos incompetentes em algumas coisas. Eu não sei tudo. Eu tenho uma linha de conhecimento, de expertise e de competências e de skills que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Ponto. Mas tem uma série de outras coisas que eu não conheço. Então, o que você falar sobre coaching, o que você falar sobre gestão, o que você falar sobre processo, o que você falar sobre estratégia, a gente senta e discute dias. Agora, existem outras linhas de conhecimento que, naturalmente, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas do que eu estou falando para você, eu tenho conhecimento e coleciono cases. Você pode ter certeza absoluta disso. Então, o cara que é fora da curva é aquele cara que, por algum motivo, às vezes, ele não tem um paradigma, às vezes, ele não tem uma limitação comportamental daquele tema específico que você está ensinando, e aí ele se torna fora da curva. Ele sai daqui e vem para cá, ó. E aquele que tem a experiência de dois a cinco anos que você exigiu quando foi contratar, ele tem uma série de paradigmas, ele tem uma série de limitações comportamentais e ele vai seguir passo a passo disso. E aí, uma dessa aqui, você vai ter que ser gestor, uma outra dessa aqui, você vai ter que ser educador, porque ele não está fazendo muito bem do jeito que você ensinou. Então, você vai ter que ensinar de novo. Aí, um processo desse aqui, ele, de repente, vai ter um paradigma. Por quê? Porque lá na empresa que ele trabalhava, não era assim que ele fazia, ele fazia diferente. Você já ouviu isso alguma vez? Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu isso. O seu colaborador olhar para você e falar assim, ah, mas lá onde eu trabalhava, a gente não fazia assim, a gente fazia diferente. Duvido que você nunca ouviu essa frase. O que esse cara está trazendo? Ele está trazendo um paradigma. E é nesse momento que você vai ter que ter a capacidade de ser um coach, de ser um transformador. Primeiro, tá? Não é o coach para ficar gritando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. É o coach com conhecimento da psique humana, com capacidade de gerar viradas de chave, de gerar insights, de gerar transformação para que esse indivíduo mude o comportamento, quebre o paradigma e chegue. E se torne, quem sabe, um cara fora da curva. É o cara que saiu da base da curva e foi lá para o topo da curva. E aí eu te convido, enquanto gestor, a pensar e refletir sobre isso. O quanto você, enquanto gestor, está preparado para fazer a gestão da tua equipe. Às vezes você pode até ter boa vontade, só que a tua boa vontade, ela vai te fazer chegar longe. Hum, eu não acredito. Competência te faz chegar longe. Capacidade de ter foco e capacidade de fazer gestão te faz chegar longe. Boa vontade só vai te levar até a página 1. A página 2, você vai precisar de musculatura para conseguir passar de fase. Aí você pode perguntar assim, mas Sullivan, isso é uma coisa tão presente no Brasil? Não é tão presente no Brasil, isso é presente no Brasil e em diversos lugares do mundo. Existem pessoas que empreendem, sem ter totais competências, em uma porção de lugares ao redor do mundo. Não é só no Brasil, isso não é exclusividade do brasileiro. Desde quando eu me conheço por gente, existem pessoas empreendendo, começando negócios, sem ter total competência, sem ter total habilidade, sem ter total conhecimento. Eu sempre digo assim, não é vergonha nenhuma não ter conhecimento. Não é vergonha nenhuma não saber sobre algo. Vergonha é não buscar conhecimento e continuar fazendo errado. Vergonha é continuar fazendo errado, teimando o que está certo. Vergonha é não ter nenhum indicador, nenhum parâmetro, nenhum processo desenhado para validar e querer bater no peito e dizer que você tem convicção daquele processo. Eu sempre digo, né, dentro das minhas empresas, eu comento assim, ó, confiar, eu confio em Deus. Você está discutindo comigo, me traz o número. Me mostra o número. Tem o número aí? Se tem o número, a gente discute o número. Se não tem o número, amigo, eu não vou trabalhar com base no cheiro. Eu digo que é o cheiro. Aí você fala assim, mas como é que é esse cheiro, Suri? Vou te explicar. Você já viu, teve alguma vez que você estava andando com um carro e o carro estava na reserva e ele já estava na reserva há um certo tempo e você estava ali torcendo para achar um posto de gasolina? Pois é, o teu carro estava andando no cheiro já, já não tinha mais nem gasolina. Tem negócios que andam no cheiro. Tem negócios que o gestor faz questão de levar o negócio para que ele funcione no cheiro, para que ele funcione muitas vezes, sabe, sem tração, sem capacidade de escalar, sem capacidade de gerar resultados que sejam efetivamente consistentes. E eu vou te dizer uma coisa, o problema muitas vezes, claro que existe um desafio de gestão de pessoas, a gente sabe que existe, mas a maioria das vezes eu observo o seguinte, o desafio na gestão de pessoas só existe porque quem deveria encabeçar a transformação de uma cultura não tem total competência para seguir com aquele time, não tem total competência para gerir aquele time, não tem total capacidade de musculatura enquanto gestor para olhar para aquele time e dizer o seguinte, ô time, vem cá, ó, os indicadores são esses, os números são esses, para a gente chegar no resultado X, nós precisamos de Y, vamos sair daqui e chegar aqui assim, com esse caminho. Essa falta de conhecimento, essa falta de maturidade, essa falta de foco, essa falta de capacidade de fazer gestão de todo esse processo, é o que leva muitas empresas ao fracasso e leva muitos líderes, muitos empresários à falência, como também leva muitos gestores à demissão. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que é empresário, você já demitiu gestores, pessoas que estavam na tua empresa em posição de liderança, por incapacidade de gerir pessoas. O que nós estamos falando? Nós estamos falando simplesmente, simplesmente, de que você demitiu uma pessoa porque ela não conseguiu reunir três atributos específicos. Ela não conseguiu olhar para os números do negócio, ela não conseguiu valorizar a gestão do negócio, como ela não conseguiu transformar o comportamento das pessoas e também não teve a capacidade, enquanto líder, de ser educador e de ensinar as pessoas. Se você observar, são esses os três elementos que todo e qualquer empresário busca para alguém que ele quer colocar numa posição de liderança. ou, às vezes, ele até não tem clareza sobre esses três aspectos, mas que, no fim do dia, são esses os três aspectos que fazem total diferença para que o negócio entregue o resultado que aquele empresário espera. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quantas e quantas empresas nós estabelecemos esses processos, ensinamos às pessoas como esses processos funcionam, pegamos os líderes e mostramos para os líderes quais eram os indicadores que eles precisavam olhar, quais eram os pilares que ele, enquanto gestor, tinha que ter o radar ali ligado o tempo todo, quais eram os pontos sensíveis que ele precisava ensinar e educar, quais são os pontos sensíveis que você precisa transformar sobre colaboradores específicos, e aí, como eles conseguiram ter esse panorama, esse, eu digo, um raio-x da gestão de uma maneira geral, ele conseguiu olhar a gestão de uma maneira mais ampla, mas, ao mesmo tempo, focada. Então, quando eu consigo fazer, ter esse foco na gestão e ter esse foco na liderança, eu consigo gerar uma transformação. Primeiro, nas pessoas, e aí, qual é o fenômeno, né? Nós falamos disso no início da nossa conversa aqui. Qual é o fenômeno? Quando a gente consegue gerar essa transformação na base, todo o resto acontece. Bota uma coisa na tua cabeça, o empresário e empresária que estão aqui nos assistindo. Põe uma coisa na tua cabeça. Não existe excelência nos processos se você não tiver líderes aqui qualificados com essa capacidade de fazer gestão de pessoas olhando para esses três pilares. Não existe. Você não vai conseguir fazer a gestão de bons processos sem essa qualificação. Aí você pode perguntar o seguinte, tá, mas por que a gestão de processo é importante? Porque são os processos muito bem executados que vão garantir a satisfação do teu cliente. São exatamente os teus processos muito bem executados que vão fazer com que o teu cliente faça um marketing positivo do teu negócio. O famoso boca a boca. Ok? E é este marketing positivo de clientes satisfeitos que vão gerar mais vendas para o teu negócio. Não existe essa cadeia aqui, ó, sem essa base. Não existe essa base sem foco e gestão em pessoas. E por que que eu atribuo foco e gestão em todos eles? Porque uma das coisas que eu mais observo, mais observo, lembra da frase que eu te disse aqui, tá? Lembra do que eu te falei? Não existem, não existem, vou repetir, não existem empresários cometendo novos erros. Existem novos empresários cometendo velhos erros. E quais são esses velhos erros? Implementação, vocês já devem ter escutado essa palavra e certamente você já deve, em algum momento, ter implementado alguma mudança na tua empresa. Certamente, em algum momento, você deve ter implementado algo novo no teu negócio. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que aí o que acontece? A implementação é uma das coisas mais fáceis que existe. Mas é uma das coisas mais fáceis, porque você chega lá, engajado, motivado para fazer. Amanhã vai acontecer isso com você. Você vai sair daqui com tudo que eu estou falando e vai chegar engajado no teu negócio e vai falar assim, uau, eu quero colocar isso em prática agora que o Silvão falou. Beleza, aí você vai colocar. O que você fez? Você fez um processo de implementação. O que vai faltar depois do teu processo de implementação? Uma coisa simples. Vai faltar foco. Vai perder o foco. Aí você pode falar assim, Silvio, eu não vou perder o foco. Eu não perco o foco. Talvez você faça parte aí 2% da humanidade que não perde o foco. Mas 98% dos empresários perdem o foco. E eu vou dizer por que que perde o foco. Porque é muito prato para você equilibrar. Você não estou colocando você como vilão do teu negócio. Observe isso. Eu sei o que é ter um negócio e eu sei o que é ter um negócio com gente ruim que você contratou. Porque eu já fiz isso lá atrás. Acredite. Eu já contratei gente ruim pra cacete. E eu cometi erros lá atrás há alguns anos. Eu cometi erros que talvez seja um dos piores erros que a gente pode cometer. Que é o seguinte. Na verdade é uma somatória. É além de você contratar gente ruim você ainda dá poder pra gente ruim. Eu já fiz isso. Eu tenho certeza que você está assistindo aí e você já deve ter feito isso em algum momento. Além de contratar gente ruim você deu poder pra gente ruim. Quem já fez isso levanta a mão aí. Contratou gente ruim e deu poder pra gente ruim. Então isso é bizarro. Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Eu já fiz. Mas aprendi ao longo do tempo que ok contratar gente ruim a gente tem que consertar esse processo. Então o que eu fiz? Quando eu identifiquei demiti e quando eu demito eu sempre digo o seguinte não estou demitindo alguém. Entenda? Quando eu boto alguém pra fora quando eu desligo alguém não estou demitindo alguém eu estou poupando quem ficou. Porque se eu não fizer esse processo daqui a pouco eu desligo todo mundo. porque o negócio simplesmente deixa de existir. E às vezes muitas vezes a gente se depara com empresários que também tem meio que uma dívida de gratidão com alguns colaboradores e tem dificuldade de desligar esses colaboradores. Em todos os meus grupos de mentoria eu digo o seguinte gratidão é um sentimento nobre mas quando envolve dinheiro tem prazo de validade, amigo. Gratidão é um sentimento nobre mas quando envolve dinheiro nesse processo ela precisa ter prazo de validade. e eu vou te dizer por que ela precisa ter prazo de validade. Analisa comigo o seguinte nós estamos falando sobre alguém que você contratou que de repente não era tão competente assim e você ainda além de ter contratado alguém não tão competente deu poder só que essa pessoa de repente esteve com você em um momento desafiador da sua vida em um momento desafiador do teu negócio e aí em um dado momento você fala o seguinte eu não posso desligar essa pessoa porque eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Vamos pensar e vamos analisar aqui olha o quanto você está tendo de consideração com essa pessoa e essa pessoa no estágio em que ela está hoje de repente não entregando o que você precisa que entregue não performando como você precisa que performe não fazendo gestão do negócio como você precisa que ela na posição de liderança faça ela de repente não está liderando as pessoas como você gostaria que ela liderasse ela não está ensinando as pessoas como você gostaria que ela ensinasse ela não está educando as pessoas como você gostaria que ela educasse ela não está gerando transformação e engajamento no time e ela não contribui muitas vezes com a cultura do negócio como você gostaria que ela contribuísse ela não está fazendo nada disso e aí eu te pergunto o seguinte você está com tanta consideração e qual é a contrapartida e a consideração dessa pessoa com relação a você com relação a tua gratidão e com relação também o teu negócio que em muitos casos é também o teu ganha-pão qual é a consideração dessa pessoa e é por esse momento e por esse cenário que eu digo o seguinte você precisa olhar para isso pensar e refletir o seguinte isso tem que acabar isso tem que acabar e você vai ter que ter coragem e aí nós vamos falar de uma palavrinha que é muito desafiadora para muitos líderes e para muitos gestores que é coragem muitos tiveram coragem de empreender em um país como o Brasil muitos tiveram coragem de empreender em um país onde o teu sócio majoritário é o governo com todos os tributos que ele arruma para você dia a dia mês a mês e estão aí para arrumar mais porque nunca está bom sempre vão arrumar mais então você teve coragem para fazer tudo isso muitas vezes para empreender e começar um negócio com pouco você teve coragem muitas vezes para trabalhar 18, 19, 20 horas por dia você teve coragem muitas vezes para virar a noite você teve coragem às vezes até de botar o teu relacionamento em risco o teu casamento em risco a tua família em risco você teve coragem muitas vezes de não ver o teu filho crescer de não ver a tua filha crescer você teve coragem muitas vezes de abrir mão da tua saúde física, emocional, mental para ver o teu negócio prosperar mas hoje você se vê sem coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas principalmente quando envolve pessoas que estão dentro do seu negócio sem entregar o que precisa ser entregue sem performar como precisa performar sem trazer para a companhia para a tua empresa os resultados que você espera então tanta coragem que você teve lá atrás a pergunta que eu te faço agora é do que valeu? para e pensa do que valeu toda essa coragem para você empreender para arregaçar as mangas para fazer o teu negócio chegar onde ele chegou hoje sem sombra de dúvida são pessoas extremamente corajosas que tiveram que fazer no mínimo 80% dessas coisas que eu acabei de citar para conseguir levar o teu negócio para o nível em que ele está hoje e muitas vezes alguém lá dentro jogando contra o teu negócio você hoje não tem a capacidade não tem a coragem de tomar uma decisão para conseguir ter mais foco ter mais gestão do teu negócio para ter paz se você não tiver foco não tiver gestão do teu negócio dentro dos pilares necessários você não vai ter paz eu não tenho dúvida nenhuma disso estou certo disso e é o que eu vejo acontecer com empresários dia a dia mês a mês independente do tamanho do negócio independente do faturamento independente da quantidade de colaboradores que tenha e independente também da região em que você se encontra e aí eu vou te dizer uma coisa você pode pensar assim Sullivan se eu desenvolver aqui foco em gestão em pessoas e eu tiver minha mentalidade como gestor minha mentalidade como transformador minha mentalidade como educador eu estou aqui equilibrando o chapéu equilibrando os pratos trocando de chapéu rapidamente será que eu dou conta de fazer isso será que eu dou conta de assumir três papéis deixa eu te dizer uma coisa você já faz isso você já faz isso se você olhar para o seu lado e do seu lado tiver teu esposo ou teu marido e você olhar para o outro lado e do outro lado tiver o teu filho quando você olha para um lado você já olha com um papel em mente com uma identidade específica quando você olha para o outro lado você já está com outra identidade específica o que eu quero dizer com isso a troca de papel a troca de chapéu a gente já faz automaticamente em diversos contextos da nossa vida em diversas situações a gente já faz isso então não é nada sobrenatural é sobre ter competência não é algo surreal é algo que está ligado a ter competência está ligado a desenvolver essa habilidade se você olha para um lado e fala com a tua esposa você está num papel de marido sim ou não se você olha para o lado e fala com o teu esposo você está no papel de esposa se você olha para o lado e fala para o filho você está no papel de mãe ou no papel de pai e são identidades diferentes dentro de um mesmo ser em uma mesma situação em um mesmo contexto e você consegue com muita habilidade virar para um e ter um nível de conversa e virar para outro e ter um outro nível de conversa porque de um lado demanda uma expectativa de parceria de companheirismo e do outro lado demanda uma expectativa de proteção de acolhimento de ensinamento de aprendizagem percebe isso? então quando eu olho para um colaborador meu com um papel de transformador o que eu espero dele é parceria é colaboração e que a gente consiga crescer juntos quando eu olho para ele e eu vejo que ele tem uma necessidade eu olho com a ideia e com a intenção de educá-lo de ensiná-lo mas esses dois papéis não podem ser ignorados pela necessidade de um negócio e aí uma coisa importante que você tem que ver e você tem que analisar dentro do teu negócio aqui em cima do teu negócio tem que ter o CNPJ em cima do teu negócio tem que ter um CNPJ aí você pode falar assim mas eu sei isso é uma necessidade contábil não é disso que eu estou falando é um sentido figurado presta atenção todos os CPFs eles precisam vir abaixo todos os CPFs vem abaixo do CNPJ o dia que um CPF sobrepor o CNPJ é o princípio do fim do teu negócio e aí você tem que analisar qual é esse CPF hoje que está sobrepondo o CNPJ é o teu? abre o olho é de um sócio? é de um colaborador? não importa quem seja nunca em nenhum negócio eu nunca vi um negócio prosperar quando um CPF sobrepôs um CNPJ eu nunca vi um CNPJ forte com um CPF acima dele eu nunca vi as intenções de um CPF prevalecer as necessidades ou intenções de um CNPJ todas as vezes eu garanto pra vocês que eu vi isso acontecer não importa quem seja o CPF pode ser o dono o fundador o sócio o pai a mãe cachorro o periquito o papagaio não interessa ou um colaborador todas as vezes que eu vi isso acontecer foi o princípio do fim deste CNPJ então se isso está acontecendo no teu negócio é aquilo que eu disse lá no início não existe CNPJ forte com gestão frouxa não existe CNPJ forte com CPF à frente do CNPJ que é fraco não existe existe CPF incompetente sim mas não perdura se não buscar conhecimento se não aprender se não desenvolver se não caminhar com pessoas que querem transformar os seus CNPJ em um CNPJ forte se não caminhar com essas pessoas vai em algum momento esse CNPJ deixar de existir mas não tenha dúvida nenhuma disso tá um beijo no coração de vocês e a gente se encontra amanhã pontualmente pontualmente às 20 horas até lá e a gente